Será que a gente devia estar fazendo isso? Ué, por que não? Porque ela foi a única que não passou na universidade E se ela fica chateada de ouvir a gente falando do nosso primeiro dia? Ai, evita tocar nesse assunto direto Beleza E se ela perguntar, finge que não é nada demais Tá E que a gente tá depressiva Oi, meninas Aconteceu alguma coisa? É que amanhã é nosso primeiro dia na universidade O que por sinal não é nada demais E por isso a gente nem devia ter mencionado Ah, ufa Por um momento eu achei que a TPM de vocês tinha sincronizado Agora que vocês estão morando juntas Ai, não Isso na verdade é uma lenda urbana Embora estatisticamente seja provável dos nossos ciclos coincidirem às vezes Nossa Isso soou tão... Vanessa? Eu também achei Esse nosso período separadas deve estar influenciando No equilíbrio da nossa dinâmica de grupo Ai, nem fale A gente tá arrasada que você não vai estar lá com a gente amanhã, amiga Pois é Como é que a gente vai sobreviver ao dia do trote sem você? Simples Vocês não vão E sinceridade é tudo, né? Pois é Não, não Vocês vão sobreviver Peraí, agora eu tô confusa Ai, amiga Você tem que se decidir O que eu quero dizer É que eu também vou no trote Porque eu passei na universidade Ué, eu entrei no lugar certo? Porque eu me inscrevi na universidade dos Flamingos Andinos Mas pelo visto eu vim parar no refúgio das cabras surtadas Peraí, quem você pensa que é? Meninas, conheçam o Peppa Peppa? Ele é meu novo amigo e colega de dormitório Isso quer dizer que a gente vai ter que aceitar ele no grupo Para de ser um social Prazer, Luara Nicole Ai, a Vans me falou tudo sobre vocês Vans? Pera, deixa eu ver se eu lembro Você é a ingênua E você é a insegura Acertei? A gente não vai aceitar ele no grupo Mas e aí, meninas? Eu quero saber tudo sobre a mudança pra república É uma longa história A dona do apartamento só aceita meninas lésbicas Então eu e a Luara estamos fingindo ser um casal lésbico Pra poder ficar lá Cara, eu não posso deixar vocês sozinhas um minuto Tem mais No dia da mudança, o Jeff tava lá E a gente descobriu que ele é neto da dona do apartamento Não acredito Peraí, quem é Jeff? Ninguém O crush da Luara Babado E como se não bastasse tudo isso A Romena também apareceu de surpresa Pra se mudar pro único quarto que ainda tava vazio Impossível Quem é a Romena? A namorada do Jeff Fogo no parquinho E aí ficou o maior climão quando todo mundo se encontrou E o que eles disseram? Nada Ninguém disse nada E o Jeff arrumou uma desculpa pra ir embora logo depois Pois é E a gente ficou sem saber se a Romena também tá fingindo ser lésbica Ou se ela é lésbica de verdade E o Jeff não sabe Caraca, essa história tá parecendo aquelas novelas mexicanas do SBT versão geração Z Isso porque eu nem contei que nesse mesmo dia O Jeff pegou a Luara beijando o primo dele na cozinha Ai, eu quero mudar pra esse apartamento Ai, eu não queria beijar É que ele não parava de insistir Peraí Eu não acredito que você beijou um cara contra a sua vontade Ele era bonito? Que isso importa? Horrível Ele tinha monocelha, pizza no sovaco e se achava Ele não parava de insistir Sei lá Eu acho que eu fiquei com dó Ah Beijar por dó é triste, amiga Não é certo, nem com você, nem com outra pessoa É o fundo do poço Uau, como é bom ter amigos Eu tô me sentindo muito melhor Não é isso A gente não tá te julgando Ai, um pouco, vai Olha, você não tem intimidade Amiga, o que aconteceu, aconteceu O importante agora é você seguir em frente E aprender a dizer não Não foi por isso que eu... É claro que eu sei dizer não E aí, bicharada Já estavam achando que iam escapar do trote, né? Opa, dá licença que a gente já passou uma hora pedindo esmola no semáforo hoje É, o nosso já tá bem pago Boa Bem-vindos à Ufa E eu já tô toda suja de tinta Até sujou a minha bolsa de grife Bom, parece que só falta uma grela aqui pra fechar o batizado do grupinho, hein? Tá bom, eu já tava meio que esperando O que eu tenho que fazer? Faz ela girar até ficar tonta Ah, a gente já fez isso Grava ela dançando polidense numa vassoura e posta no TikTok Ai, eu vou confundi-la com a vassoura Faz ela gravar o desafio Chubby Bunny com marshmallow na boca Voltou pra 2015, Iago Já sei Vamos de roleta russa Olha só Você tem que escolher uma das garrafas pra gente virar ela todinha com um funil na sua boca Tá aí uma oportunidade de dizer não Oh, relaxa aí, bichete Isso aqui não é álcool, não Nós somos da nova geração de veteranos Então qual é a diferença entre as garrafas? Uma delas tem suco de abacaxi E a outra O bola azeda me deu dentro Que? Nojo Preto E aí Qual você escolhe? Eu 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 prefiro fazer outro desafio Cagona Tá, tá bom Então você pode engolir a moeda que tava no cofre do bola azeda De qual cofre a gente tá falando? Vocês tem alguma coisa contra mim? Ih, eu sabia que essa aí não ia saber brincar, galera Não, não, não é isso Pô, todos os seus amigos entraram na brincadeira, véi Só você que tá aí estragando o clima É só que o deles foi, tipo, bem mais leve e tal Ah, tudo bem Deixa pra lá Tá de boa Nem chama ela pra festa, cara Isso já é vontade Até que você resistiu bem à pressão, hein? É isso aí, amiga Eu vou engolir a moeda com o suco Eu me recuso a assistir E ainda dá tempo de participar do trote solidário, galera Doem 5 quilos de alimento não parecível e ganhem uma pintura de flamingo no rosto Minha nossa senhora, por que será que esse trote tá tão fraco? Até agora a gente só arrecadou 10 quilos de feijão e uma lata de milho verde Também, você já viu o preço do feijão? Eu falei que a gente devia ter feito um trote open bar Ai, amor, você tá tão fofa com esse flamingo na bochecha Dá vontade de morder Elogio de namorada não vale Eu tô pagando o maior mico, isso sim Filha, vem aqui tirar uma foto com o Jeff pra eu colocar no site da UFA Ah, claro Tô indo Isso, pode juntar Vamos lá Atenção Ai, que casal lindo eles formam É, minha filha escolheu o moço direito Não é qualquer um que o papai aqui aprova, né filha? E como é? Obrigada por tudo, seu Ramirez Que isso, meu filho, você já é família Igual aquela ali também, ó Amiga da Romena Elas vivem grudadas igual gêmeas e amesas Ai, já sei Vamos fazer uma foto dos três, então Boa, boa Pode ir, junta Isso, bem juntinho O vídeo mostra bastante Eu sei o que eu tô fazendo Mas deixa Digam um X X X Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, vira Viza, as threatening Viva, faz, faz, faz Ai, graças Me dá um N Me dá um A Me dá um O Me dá um Tio N-A-O-Tio, N-A-O-Tio Eu já disse que não quero que parte, você não ouviu? N-A-O-Tio, N-A-O-Tio Você fica impressionando, não reclama que explodiu N-A-O-Tio, N-A-O-Tio Vai sair fora, desenrola, tá acabando o meu pavio N-A-O-Tio, N-A-O-Tio Não fui eu que te derbalo, foi você que se iludiu Uma loira generosa, eles chegam de joelhos Mas não sou a genigine pra fazer os seus desejos Atenção! Cuidado, cerca, eletrificada Quem cruzou minha fronteira, morreu e ela é trocutada Chegou o lobo mau Sua casinha eu vou soprar, vai tendo no reto, direto Sem medo de te magoar Você não cuida de mim? Me diz Quem é que vai cuidar? Eu em primeiro, segundo e terceiro lugar N-A-O-Tio, N-A-O-Tio Eu já disse que não quero que parte, você não ouviu? N-A-O-Tio, N-A-O-Tio Você fica pressionando, não reclama que explodiu N-A-O-Tio, N-A-O-Tio Vai sair fora, desenrola, tá acabando o meu pavio N-A-O-Tio, N-A-O-Tio Se você não entendeu, vai pra... Uma clínica especializada em otorreidolaringologia Fazer um teste de audição ou talvez buscar um curso de alfabetização Uau! 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 Isso acabou de acontecer mesmo ou eu bebi o xixi do Bola Azedo e desmaiei? Aconteceu Definitivamente aconteceu Oi, Calouros, sejam bem-vindos à UFA Essa é a Sara Amara E eu sou a Polly, chefe das líderes de torcida Oi! Obrigada Meu nome é Luara e a sua apresentação foi incrível O importante é que nós chegamos a tempo de impedir algo do qual você ia se arrepender profundamente E como ia? Tudo bem, Sara Você não tinha como saber qual era o suco de abacaxi Não precisam se assustar A UFA é um ótimo lugar Mas, como sempre na vida, vocês precisam saber se impor Uau! Você tem toda a razão, Polly É exatamente o que eu tinha dito A Polly é uma rainha Deusa do saber Peraí Você é a Nicole Schneider? Você se conhece? Acho que você deve estar me confundindo Dá licença que a gente tem compromisso agora A gente tem? Vocês ficaram de conhecer meu dormitório Ah, é verdade Ai, que pena Eu ia convidar vocês pra tomar um bubble tea com a gente Um bobo o quê? Um chá com bolas de tapioca que explorem na boca Elas são tão estilosas É uma pena, fica pra outro dia Vamos, meninas Até mais, então Tchau Tchau Mas, Polly, tá na cara que aquela era a Nicole Schneider E agora? A gente desiste? Calma, amoras Logo, logo elas voltam Tcharam! Uau! É simples, mas é nosso Amiga, que lindo É, eu sei Ai, eu tenho vários quadros e espelhos se você quiser se livrar desses pôsteres velhos Eu que coloquei os pôsteres Simplesmente lindo Muito aesthetics É O importante é que agora você tá aqui com a gente É Eu nem acredito que você quase desistiu da faculdade por causa de dinheiro Você sabe que isso não é problema pra minha família E você faz parte dela É Obrigada, Nicole É Eu acho que eu fui meio cabeçadora É Foi mesmo Mas falando em esconder as coisas Por que que você mentiu que não era a Nicole Schneider Quando aquela tal de Polly te reconheceu? É verdade Por quê? Essa hora a gente já podia tá tomando um boba ti e virando melhores amigas Ai, eu sabia que ia ter chances de rolar algumas fofocas sobre a herdeira da rede de hotel Schneider ter passado na UFA Mas eu não quero essa fama pra mim aqui Por que não? Você sempre gostou? Não mais Dessa vez eu quero fazer o meu próprio nome Eu quero ganhar o respeito das pessoas e não ser só a Paris Hilton da turma Ah E eu aqui só querendo ser a Paris Hilton da turma Enfim, além disso, sempre que descobrem quem eu sou, começa a chover amizades interesseiras Entendi E pra ser sincera, essa Polly me passou uma vibe meio estranha Como assim? Hum Deixa pra lá Deve ser coisa da minha cabeça Bom, pra mim ela é uma deusa da autoestima Porque minha língua agora tá coçando pra dizer não Alguém quer coça? Não! Eu acho que eu me empolguei Um pouquinho Ai que sei lá A Polly me fez ver que eu sempre tive medo de dizer não Pra não magoar os outros Ou com medo de não gostarem mais de mim Eu tinha dito literalmente a mesma coisa, só que sem cantar Ai, cantando ficou bem melhor Total Tem gosto pra tudo, né? Enfim, agora eu tô mais tranquila Eu sei que tá tudo bem não agradar todo mundo Isso é verdade Ah, antes que eu me esqueça Pra você 60 tons de não? Ai, um clássico da literatura Ai, eu tenho a edição capa dura É só eu que não sabia desse livro? Ai, agora tá explicado Nele você vai encontrar vários exemplos de como estabelecer limites respeitando a sua vontade E ao mesmo tempo Tendo empatia com o próximo Por exemplo O não seguido de uma alternativa Tá bom a rádio? Não é muito o meu estilo Mas posso te mostrar Stray Kids? Ou não, seguido de uma justificativa sincera Eu estava me referindo só a quantas vezes você já me chamou assim? Mas enfim, adorei o nosso encontro Acho que a gente devia fazer isso toda semana É, não vai rolar Ah, não entendo Que tal todo mês? A minha agenda tá meio comprometida Todo ano? Até 2075 Tudo de bom Tem também o clássico que não sai de moda O simples e direto não Oi, bom dia A senhora poderia participar desse abaixo assinado Assinado pra reeleição do Jamil? Não O não com o benefício da dúvida Oi Eu acho que você se enganou A fila é aqui atrás Ah Claro O não com o senso de humor Ah, senhora, posso dar seu troco em balinha? Só se eu puder pagar em balinha É sério, é sério É sério, eu preciso desses 15 centavos E o meu preferido A metralhadora de nós Olá, você tem um minuto para ouvir a palavra do Nestor? Não Você não tem um minuto para ouvir a palavra do Nestor? Não 30 segundos? Não Você não quer ir pro paraíso? Não Você quer ir pro inferno? Não Para onde você quer ir, bem? De volta pra minha cama Bom dia Ai, eu desisto E como tudo na vida Quanto mais você pratica Licença, você pode ir um pouco mais pra lá, por favor? Mais confiança você vai ganhando Quer uma ajuda pra escolher? Jeff, que coincidência É, acho que a gente vai se trombar bastante por aí por causa da facul Vai ser o que? Pra você? Calma aí, deixa eu pensar É, chá verde, óbvio Com... Frutas vermelhas Isso que ele falou Tá Mas então, isso quer dizer que você... É, não sei se deu pra perceber Mas eu também vou estudar na UFA Uau, eu não tinha ideia É, eu passei de segunda chamada E... Mal deu tempo da gente conversar da última vez que a gente se viu Pois é, a mudança foi bem... Corrida Isso, corrida Ela simplesmente não parava de arrotar Sério Olha ali Não é aquela menina amiga da Nicole? Ela mesma E agora? O que a gente faz? Jeff, sobre o beijo com o Ronancio Nossa, você não precisa explicar nada pra mim, não Eu fico feliz por vocês Não, não Aquele beijo não significou nada pra mim Hã? Eu não queria ter beijado Ele é que ficou insistindo e... E você beijou meu primo por pena? Isso! Por que você fez isso? Eu... Eu não... Se você não queria ter beijado, era só falar Eu tentei Você sabia que desde aquele dia ele não para de falar em você? Eu sei que às vezes ele é um pouco demais Mas... Ainda assim, ele é meu primo Se você não quer nada com ele Para de iludir o moleque Jefferson Valeu Eu vou indo nessa Falou Falou Ai, que gatinho Ela levanta na bunda? . . . . . O que é isso? Opa, licença Jeff? Jeff? Romena? Luara? Romena? Jeff?